12 horas e 14 minutos, estamos de volta com o nosso programa da comunidade, a gente tem uma visita especial aqui no nosso programa, mostra rapidinho a nossa visita, dá um oi. Oi Marcelo, tudo bom? Olá, tudo bem? Mas não fala nada ainda que eu que vou anunciar essa visita e vou dizer porque você está aqui. Prepare-se Manaus, das mais de 800 drogarias ultrapopular pelo Brasil, chegou a vez da nossa terrinha. Mega inauguração dia 28 na Djalma Batista, como é que é isso? É, olha, olha, Manaus, vocês agora estão de parabéns que a ultrapopular chegou em Manaus e chegou para arrebentar. Nós estamos inaugurando a primeira loja no dia 28 de dezembro, na Avenida Djalma Batista e a segunda loja no dia 4 do 1, na Avenida Torquato Tapajós. E os 300 primeiros visitantes de lá vão receber um super vale-compras, é isso? Me diz como é que é esse vale-compras que eu estou vendo que está aí na tua mão, eu já quero um para mim também, eu já vou ter que ir para lá, correndo para lá. Legal, ó, legal. Deixa eu explicar como é que funciona. Os primeiros 300 participantes, na verdade, clientes que chegarem na loja, eles vão ganhar um vale-compras de 20 reais para gastar em perfumaria na loja. Pode vir você, com os seus parentes, com quem você quiser. Os primeiros 300 vão ganhar um vale-compras de 20 reais. Gente, isso só a ultrapopular que faz. Ninguém nunca fez aqui em Manaus. Vai ter um vale-compras de 20 reais para você comprar na farmácia. Você vai comprar qualquer perfumaria com esse vale-compras que eu estou apresentando aqui, ó. De 20 reais. Não tem classe, não tem. É os primeiros 300 pessoas que chegar. Não tem senha, não tem sorteio, não tem nada disso. Se estiver lá na porta, a porta levantou, você entrou, está entre os 300 primeiros, vai ganhar um vale-compras no valor de 20 reais. Agora, deixa eu te perguntar. Pessoal, ultrapopular está começando agora. Tem quantas lojas espalhadas aí pelo Brasil? Tem umas 10, 15? Quantas são? Legal, legal. Ó, a ultrapopular é a farmácia que mais cresce no Brasil. Tem mais de 800 lojas no Brasil. E aqui em Manaus nós já estamos inaugurando duas, e até o meio do ano serão 10. A ultrapopular é a farmácia mais barata do Brasil. Ela tem o propósito de ser a farmácia mais barata do Brasil. Então, a ultrapopular, ela vai chegar aqui em Manaus para oferecer o quê? Preço barato em tudo. Preço barato em tudo. Agora, me diz uma coisa. Você, a gente não compra só medicamento lá. A gente também compra perfumaria, que é justamente o que vai, você vai poder comprar com esses 20 reais, né? Tem tudo de perfumaria. Tem creme para o rosto, vitamina C, aquelas coisas lá. Como é que eu encontro lá? Ah, legal, legal. Esse é o diferencial da ultrapopular. Ela trabalha com toda a linha completa. De medicamento similar, genérico, propagado. Tem PBM. E a perfumaria também é completa. Fralda, fralda de todos os tipos, perfumaria, condicionador, shampoo. Todas as linhas que você conhece, essas linhas internacionais, essas linhas nacionais, todas temos lá. E o diferencial, o preço. Você vai lá, você vai comparar e ver que o preço é de São Paulo. Então, a nossa franquia, ela veio de São Paulo para chegar aqui em Manaus e proporcionar preço. Nós combatemos com preço baixo. Preço baixo e já está caracterizado aí. São 800 lojas no Brasil inteiro e as duas lojas vão inaugurar aqui na cidade. Agora, espera aí. Eu não me lembro muito bem esse dia, Marcelo. Que dia é esse? Marcelo já está aí, está vendo que é ganhatiço, né, Marcelo? Que dia que é esse, Marcelo? Vamos lá. Dia 28 de dezembro, na próxima sexta-feira, os primeiros 300 vão estar ali na Avenida Djalma Batista, ok? De frente com o Parque dos Bilhares. E eles ganharão 20 reais. A segunda loja nossa, ela é na Avenida Torquato, Tapajós. Também vai ser no dia 4 do 1, que será na próxima sexta-feira. Que também terá os 20 reais para os 300 pessoas que chegarem nos primeiros, que vai ser das 8 às 9 horas. A porta lá, de 8 horas. É 8 horas que abre a loja. 8 horas que abre a loja. Então, a partir das 8 horas, você já sabe. Obrigada, Marcelo, por ter vindo aqui com essa boa notícia de fim de ano aí. Que inauguração, show de bola, né, Marcelo? Muito obrigada, viu? Olha, eu agradeço, convido todo o Manaus para estar lá prestigiando e leve o seu orçamento, leve o medicamento que você usa, leve a perfumaria que você compra, seu condicionador, fralda, leite, leve. Faça o comparativo. Esse é o propósito da Outra Popular. Vender mais barato do Brasil. Eu já vou lá comprar minha vitamina C para jogar na minha lata. Obrigada, Marcelo. 12 horas e 20 minutos. Você que está acompanhando o nosso programa da Comunidade, não perde tempo e corre lá. Vem cá, volta para mim aqui no Carlinhos. Carlinhos, vamos agora. Carlinhos, presta atenção que a gente vai junto lá para a Delegacia de Homicídios. O Luiz Rodrigues tem uma apresentação que está sendo feita agora. Luiz Rodrigues, me conta essa história aí, Luiz. Olá, Márcio. Olá para você que nos acompanha no programa Agora. Nós estamos aqui na Especializada em Homicídios e Sequestros, onde agora há pouco foi apresentado o Ítalo de Souza Soares, de 32 anos. Ele foi preso na tarde desta última terça-feira por policiais aqui da Especializada. Ele é suspeito de participar de um crime que aconteceu no dia 29 de junho deste ano, lá no bairro do Gilberto Mestrinho. A motivação teria sido porque Caio, de 18 anos, teria passado informações dos traficantes lá da área para uma facção rival. Mas a polícia trabalha com uma outra versão. Para falar mais sobre o crime, aqui o delegado adjunto Charles Araújo. Bom dia, delegado. Qual é a versão que vocês têm para esse crime? Bom dia, bom dia a todos, né, os telespectadores. A versão que nós trabalhamos hoje é a versão de latrocínio. A versão fornecida pelo Ítalo foi de que a vítima teria sido morta porque os traficantes da área estariam desconfiando de que a vítima estaria passando informações do local para outras facções. Essa é a versão que ele deu em depoimento. Nós trabalhamos ainda com a versão de latrocínio mesmo porque o celular da vítima foi levado, né, à época do crime e depois revendido a uma terceira pessoa. Então a gente trabalha mais com a versão do latrocínio. Agora, delegado, o que a vítima estava fazendo no momento que foi abordada aí pelo Ítalo? Nós apuramos que ele estaria trabalhando. Ele seria vendedor de roupas, avulso, trabalharia na rua mesmo oferecendo roupas. Ele estaria trabalhando no local. O Ítalo, ele já tem passagens pela polícia? Não, até o presente momento não. Essa seria a primeira passagem dele pelo que a gente conseguiu consultar, né? Temos as informações durante as investigações de que ele estaria envolvido em outros crimes. Além desse homicídio, também em crimes relacionados ao tráfico de drogas. Isso aí a gente conseguiu apurar durante a investigação desse fato. Agora, a hipótese também de que o Ítalo estaria acompanhado de um outro compasso para cometer esse crime também lá no dia, não é? Sim. Existe essa possibilidade. Nós estamos, as investigações continuarão até para apurar isso. Em depoimento, ele citou uma pessoa. Mas ele cita essa pessoa e diz que não conhecia essa pessoa. Que essa pessoa passou, viu ele na rua e pediu que ele pilotasse a motocicleta que foi utilizada no crime. Uma pessoa que ele não viu, depois não teve mais contato e ele ficou com o celular da vítima. O que nos causa estranheza, né? Se ele iria apenas pilotar, por que ele teria ficado com o celular? E agora o que acontece com o Ítalo, delegado? Como ele está preso ainda temporariamente, nós vamos pedir a conversão para a prisão preventiva, né? E ele ficará à disposição da justiça para o próximo julgamento. Ok, então muito obrigado, delegado. A delegada do Charles Araújo, que é o delegado adjunto aqui da DHS. A polícia vai continuar as investigações para apurar se essa segunda pessoa citada pelo Ítalo no crime realmente existe. Eu volto com você, Márcia. Obrigada, Luiz Rodrigues, que trouxe as últimas informações desse homicídio que a polícia está tratando como latrocínio. Mas ninguém sabe ainda, só o desenrolar das investigações é que vai concluir esse caso. 12h23, uma padaria foi assaltada hoje de manhã. O assaltante levou a renda total de todo o local. E quem ia ainda agredir uma funcionária, eles sempre agridem, né? Bruno Fonseca que traz as informações. Olá, Márcia. É isso mesmo. Um homem ainda não identificado, por volta das 6h10 da manhã, chegou nessa padaria aqui na Rua Bela Vista. Entrou, rendeu os clientes, rendeu o funcionário. Entrou aqui na padaria como se estivesse armado. Uma das funcionárias chegou a ser agredida. Ele tirou o anel dela e ainda arranhou a pessoa. Ele chegou a levar R$ 60,00 da renda. Era o primeiro horário aqui da padaria que estavam atendendo os clientes e as pessoas que aqui então faziam a primeira compra, né? Era do pão, enfim. Foi aí que ele tentou entrar ali, ó, naquela porta que a gente tá vendo aqui. Passou alguns momentos. Ele só disse que queria o dinheiro e foi embora. Nós conversamos com uma funcionária que foi agredida e contou como aconteceu tudo. Ele esperou só a gente atender o último cliente e ele entrou. Entrou e foi tipo, afastou o balcão e com a arma na cintura. E a gente foi pra tentar correr pro outro, pra cozinha, né? Da panificadora. Essa já é a quarta vez que o local é assaltado e os funcionários chegaram a falar que nunca viram essa pessoa, esse assaltante por aqui. Que levou a renda logo no início da manhã e também o anel da funcionária. A polícia investigou o caso. Bruno Fonseca, para o agora. Quatro vezes. Num leve comentário aqui, a gente já concluiu que esse homem provavelmente não estava armado. Fecha aqui comigo, Thiago. Eu é que vou provar se ele não está armado. Deus que me livre. Eu entrego tudo, meu filho. Leve o relógio, leva a chave do carro. Não estou nem armado, não quero nem saber. Eu não vou testar se a pessoa está armada ou se não está. Vai que está armada e aí leva um balaço na cabeça. Tem muita vida pela frente pra levar ainda, se Deus quiser, com os meus amigos, com as pessoas que eu amo. Eu entrego é tudo. A vida desse coitado está acabada já. Já é a quarta vez que assalta essa padaria. No próximo assalto ele vai levar, sabe que tem um justiceiro espalhado pela cidade que está detonando quem está cometendo assalto. No próximo ele não dá essa sorte de sair ileso e vai pro cachorro e vela preta. E aí, no caso dele, acabou. No meu não. Ou 12h26, se eu quiser, não é só a senhora permitir, né? Porque é o tempo de Deus. 12h26, vamos embora pra Parintis com o Tadeu de Souza, que está lá na rua de Parintis fazendo as reportagens dele. E ele traz os destaques pra gente direto lá da ilha. Tadeu? Alô, Márcia. Alô, amigos do Agora. Alô, Manaus. Nós estamos aqui na terceira delegacia interativa de polícia. Nesta madrugada, quatro pessoas foram presas pela polícia militar por uma guardição da força tática. Essas pessoas são suspeitas de envolvimento no roubo que aconteceu numa loja de confecções, aqui no bairro Itaúna 1, na zona sul da cidade de Parintis. Foram presos Laerte Santos do Vale, 35 anos, Esmael Brandão Coelho, 18 anos, Daiane Lopes de Araújo, 18 anos e um menor de 16 anos foi apreendido pela polícia. A polícia recuperou 73 peças de roupa. Segundo o proprietário da loja, o empresário Adelson Buquerque, o prejuízo ultrapassa a casa dos 20 mil reais. A polícia sabe que cinco membros da quadrilha continuam foragidos. Um deles suspeito de comandar o tráfico na área de invasão do bairro Pascoal Balágio. Era esse o nosso Destaque. Volto com você no Estúdio Márcia. Obrigada, Tadeu de Souza. A gente vai pra um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí não. A gente vai pra um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta.